Vou te contar, viu? Você já parou pra pensar aí como você escova os seus dentes, o que você usa, o que você descarta, a quantidade, né? Sei lá, vê aí a sua idade, a quantidade de escovas de dentes que você já usou durante toda essa vida. Os produtos que você usa, será que realmente eles são bons pra você? Gente, nós estamos vivendo e a gente não vai percebendo a quantidade de lixo que a gente vai gerando e o que a gente vai também, claro, consumindo pra nossa vida e a nossa saúde. Lembre-se sempre que o nosso planeta é a nossa casa comum. Tudo que a gente consome, não é que a gente joga fora, a gente deixa no nosso planeta. E aí, é claro que a gente vai descobrindo novas propostas, né? Especialmente quando a gente vai falar de saúde bucal. Você já deve ter visto, né? Escovas, fios dentais, pastas de dente, né? Quantidade, qualidade. É claro, né? Pra falar sobre esse assunto, falar de qualidade, vamos conversar e entender melhor. Entender pra poder saber usar, hein? E qual dentista, doutora Patrícia? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, prazer estar aqui com vocês, Léo e Dani. A gente tava falando do frio, né, doutora? Do frio, do calor. É, eu amo o calor. Tá demais. Você gosta, né, doutora? Eu também. Eu gosto mais do frio, sabia? Eu sou solar. E os dentes, né? Os dentes gostam mais de algo muito gelado, algo muito quente. Sempre tem isso, né, doutora? Mas fala pra gente quais são os maiores problemas. E quando a gente, quando a pessoa não tem uma boa higiene bucal. Na verdade, a falta de higiene bucal, a gente vai ter uma manifestação oral de mau hálito, de uma gengiva mais inchada e demaciada, por vezes pode sangrar, uma perda óssea e por vezes até a perda dentária. Doutora, eu lembro que na minha época de escola, a gente fazia aplicação de flúor. Eu era uma criança, enfim, fazia bastante tempo. O flúor é bom pro dente? Então, o flúor tem uma polêmica sobre ele. Na verdade, existe uma linha... Na faculdade, cartesianamente, eu também aprendi a aplicar flúor nos dentes, né? Mas hoje em dia, tem-se muitos estudos acerca do flúor com relação a essa citotoxicidade, às vezes até algum problema de tireoide, que pode ser impulsionado pelo uso do flúor. Eu, particularmente, dentro da onotologia que eu pratico, eu uso outras formas para proteger os dentes, para proteger a gengiva. Tipo o que, doutora? Então, a gente usa, por exemplo, eu trouxe aqui a pasta com ozônio, pasta com própolis, porque na verdade, a gente às vezes fala... Então, no lugar do flúor tem outros elementos, né? Outros elementos. Esse é o quê? A gente trabalha com suplementação. Essa é com própolis, é uma pasta interessante, até é feita aqui perto. E o própolis é ótimo porque ele é cicatrizante. Então, essa pasta, por exemplo, para quem tem muita afta, ela é muito legal. Ah, que ótimo! Vocês nunca ouviram falar, assim, coisa de vó, né? Ai, pinga duas gotinhas de própolis ali e afta vai embora. Essa pasta é ótima. Ozônio. Essa é com ozônio. E essa que você compra em qualquer farmácia? Tem farmácia que tem, é um pouquinho mais difícil de achar, mas hoje em dia a internet colabora, né? A gente acha muito dessas pastas mais naturais dentro da internet. Essas naturais que podem substituir o flúor, então é própolis. Essa tem própolis. Própolis é ozônio com a outra. Com a camomila. Com a camomila. Geralmente tem óleo essencial de melaleuca, que também é muito bom para controlar essa microbiota. Eu trouxe uma aqui que é com argila branca, que é da medicina ayurvédica, com nem. Então, são os substitutos que a gente faz e hoje em dia é muito importante se falar assim, do paciente estar suplementado, estar com vitamina D em quantidades ideais, que isso daí tem muito a ver também com a quantidade de cárie, né? Você diminuir o índice, às vezes não é colocando um remédio que é o flúor, mas sim controlando escovação, ensinando o paciente, suplementando. Algum tipo de pasta pode prejudicar o dente, pode manchar o dente, carvão não pode, né? Não, carvão jamais, só no churrasco. Carvão não pode. Eu conheço muita gente que passa carvão no dente. Carvão mesmo? Passava também antigamente. Passava também bicarbonato, né? Porque acha que é bom, que deixa o dente limpo. Isso jamais, né, doutora? Não, jamais a pasta com carvão ativado. Pasta com cúrcuma também mancha. Tem várias dessas naturais que tem cúrcuma. A pasta com cúrcuma também, ela deixa o dente bem amarelinho. Tem algumas de própolis também que deixa o dente mais amarelado. E as escovas? Estou vendo que você trouxe algumas escovas. Vamos falar sobre elas? Vamos. Então, eu sempre preconizo a escova com cerda super macia. É lógico que a gente tem que ver a escova para cada caso, tá? Mas a cerda super macia, cabeça pequena. Essa daqui é a escova da moda, né? Na verdade, acho que todo mundo utiliza, né? Por que isso? Isso, é, todo mundo. É a da moda. Eu não conheço. Ela é a da moda. Está fora da moda, né? Estou fora da moda, gente. O que é isso? Estou total fora da moda. Eu falo que a moda deveria ser essa. Mas fala para mim por que eu quero saber. Porque ela tem cerda macia, ela tem um marketing legal, mas essa daqui é uma escova honesta com uma cabeça pequena, cerda macia também. Mas eu trouxe para vocês uma outra escova. Eu gosto mais dessa. Que é uma proposta legal, porque uma escova dessa demora 300 anos para degradar. Olha só. Então, a gente for pensar que a gente troca de escova a cada três meses, né? Só no Brasil, mais de dois milhões de escovas são descartadas por ano. Então, aqui a gente tem uma proposta da escova de bambu, que ela também tem a cerda macia, né? Ela é bem gostosa, bem macia de usar e ela é biodegradável no ambiente. Então, essa é uma escova com uma proposta mais sustentável. A Dani falou exatamente sobre isso, né Dani? Exatamente. Sobre a questão do descarte da escova, né? Descarte, muita coisa, né? Muito legal essa escova. Ela dura quanto tempo, assim? Então, não, seria três meses, mas eu vou falar uma coisa interessante. Essa escova, porque geralmente a gente tem aquele potinho que coloca a escova, né? Essa escova não dá para você colocar no potinho e ela fica úmida aqui, senão realmente começa você ver um bolor e tudo mais. O único cuidado que você tem que ter é de sempre secar esse cabo. Você secando, ela vai durar três meses, como a outra, porque mais que isso, uma escova não dura mesmo. Ótimo! E é uma proposta bacana, sustentável e a gente está aí contribuindo com o planeta. A escovação não pode machucar a gengiva, né doutora? Se sangra a gengiva, temos um problema. É, na verdade, uma coisa que eu vejo bastante é que tem gente que só prioriza a escovação do dente e esquece que também tem que passar a escova na gengiva. A gengiva precisa dessa massagem da escova. Agora, se você está usando e está sangrando, tem algo errado. Ou a escova não está de acordo, ou a sua saúde oral não está legal. Por isso que precisa ter um dentista para orientar, porque existem vários tipos de empunhadura da escova, vários tipos de escova. Tudo isso tem que ser muito direcionado. Legal! E o fio dental? O fio dental, então, o fio dental a gente tem aqui uma quantidade de fio dental, de variedades no mercado, né? Mas o interessante do fio dental é sempre a gente usar após as refeições e uma coisa que eu noto que acontece bastante, eu não sei se dá para ver aqui no macromodelo. Segura aqui para mim o Léo. Às vezes, o paciente tem mania de colocar o fio dental assim, ó, reto. E quando ele entra reto, ele machuca essa gengiva aqui. Então, eu falo que sempre coloca o fio dental e faz essa apreensão, indo para um lado, volta e depois para o outro. Porque senão começa a machucar essa parte da gengiva. Por isso que tem muita gente que fala, ah, machuca a gengiva. Mas aí, na verdade, é só uma questão de dar uma abraçada aqui no dente, para um lado e para o outro. Ah, tá. E aí, desce realmente até... Desce até ali. Onde é o limite dele, né? Isso. É porque o fio dental, né? Os profissionais falam muito sobre isso, né? A quantidade de doença, o quanto ele protege o dente e a gente, às vezes, subestima um pouquinho, né, o fio dental. Subestima. E é um hábito, né, doutora? É um hábito. É um hábito. Com o tempo fica rápido, né? Às vezes a pessoa fala, ai, perca o tempo. Não, com o tempo você fica rapidão. Tem aquele fio dental que parece um arco. Ele não é legal. Não é legal aqui, né? Porque, justamente, ele entra machucando isso daqui. Ele entra. Nos Estados Unidos é bem comum, né? A gente acha que ele entra machucando. O fio dental que você entra abraçando, bem fininho, é bem melhor. E por falar em arco e a colher. Isso, essa é boa. O limpador de língua, né? Então, eu vim falar para vocês... Bom, eu preconizo bastante... Eu falo que foi um divisor de água o uso do limpador de língua para mim. Porque você sente mais o gosto do alimento, ele melhora essa parte gastrointestinal. Ele já é usado há muito tempo dentro da medicina ayurvédica, né? É um... O limpador de língua é meio que para sempre. Então, assim, ele é sustentável, né? E o limpador de língua, como é que funciona? Você vai de manhã, você vai pegar esse arquinho, você pode deixar mais largo ou mais fininho. Então, por isso que pode ser... Tá. Obviamente, cada um tem que ter o seu dentro de casa, né? Mas passa puxando para fora aquela saburra da língua. E é uma diferença muito grande, porque melhora a hálito, melhora o sabor das coisas. Uma vez por dia? Você passa só de manhã, uma vez por dia. E eu trouxe a opção... É sempre bom comprar esse daqui. Eu acho que sempre é vantajoso. E não o de plástico, porque tem bisfenol, porque ele junta mais coisas. Mas existe a opção de você fazer com a colher também. Qual que é esse material? O que? Esse daqui é de cobre. Cobre. O de cobre é maravilhoso. Ele não tem um preço fora do comum. É que para quem não puder usar a colher também é bacana. A gente encontra bem, assim, em sites, né? Lugares de... Encontra em sites. No meu consultório até deixo para vender, porque tem tanta gente que procura que às vezes vale a pena o montante. Se não tem, se acha que a colher... Precisa ter no mínimo a colher para limpar, né? No mínimo a colher. Não adianta a escova. Isso é imprescindível falar. Pega a colher e mostra para a gente qual é a posição da colher. Você faria com a escova assim, arrastando para fora. Ah, tá. Ela deitada. Ela deitadinha, arrastando para fora. Ah, tá. Mas com o limpador ainda é mais fácil, viu? E escovar a língua com a escova? Não vale a pena. Você não vai ter o mesmo efeito do raspador de língua ou da colher. Na verdade, você vai empurrar para trás a sujeira que está ali na frente, né? Você vai ficar escovando com uma vassoura suja, entendeu? E a quantidade de pasta na escova? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque toda propaganda de pasta ensina errado, na verdade. Até uma onda, né? Faz uma onda, eles fazem uma onda. A gente pode pôr em uma aqui para a gente ver? Pode, lógico. Como é que é, doutora? Eu quero mostrar para vocês. Escolhe uma, pode escolher. Ah, deixa eu ver. Eu gostei dessa aqui. Achei tão chique. Essa daqui é chique. Essa é chique demais, né? É chique de ervas da Índia. Ela é gostosa, além de tudo. Da marca Santa Receita. Essa daqui é... Produto Santa Receita, hein? Ela está novinha. Está novinha, Leandro. Não quer abrir uma que está fechada? Não. A gente abre aqui. Quer abrir uma que está fechada? Olha, quer abrir uma que está fechada, não. Quer abrir uma que já está fechada? Todas estão fechadas. Obrigado, Dani. Quer abrir uma que está aberta? A gente vai pensar em quantidades para três situações. Primeiro, para crianças que não cospem. Para crianças que não cospem, a gente vai usar meio grão de arroz cru. Olha só, é poucíssimo, gente. A gente vai ter... Deixa eu ver se eu consigo colocar, porque essa aqui tem o bocalzinho mais durinho, né? Então, é para criança do quê? Peguei bem a piora. É, ó, pegou. Olha aqui. Mas está vendo? É para criança que não cospe. Que não cospe. Olha só que legal. A criança que cospe... Quer ter que idade? Você coloca... Então, a criança que começa a cuspir... Você tem que ver quando a criança começa a cuspir. É um grão de arroz cozido. Tá. E olha aqui o adulto. Olha a diferença que a gente vê. É a pasta no outro sentido aqui, ó. Olha isso, gente. É daqui para cá. Não precisa mais do que isso. Ah, só um pouquinho. Não existe usar toda aquela quantidade. Não tem porquê. Mais ou menos um quarto da escova, né? Mais ou menos isso, ó. Isso. Olha só que legal. É só um pouquinho. Isso é importante na quantidade. Prejudica o excesso de pasta de dente, não é? Prejudica. Prejudica. Tem o porquê. É igual um remédio. Não tem porquê você usar mais, né? Não tem. E a pasta tem essas... A gente... Eu gosto de falar dessa diferenciação que tem às vezes, porque, por exemplo, tem paciente que tem pouca salivação. Usa uma pasta que tem, por exemplo, lauril sulfato, que causa essa espuma e ainda usa em quantidade. Então, piora, por exemplo, o paciente que tem síndrome de Jogren, que tem paciente oncológico. Pessoa que tem pouca salivação, a gente tem que pensar nos ingredientes que tem ali. Daí seria legal, por exemplo, a diprópolis, que estimula a salivação ou uma salina. Olha que legal, gente. Não precisa só para limpar os dentes, não é? Para a saúde também, né? É. Para outras coisas. E a pessoa também tem uma sensação que ela precisa espumar bastante, né? Se a pasta não é boa. Não tem isso? Tem. As pessoas pensam que quando a pasta é muito sequinha, assim, não espuma tanto, então ela não é boa. É porque dá a sensação de limpeza. É isso, dá a sensação de limpeza. Inclusive na cozinha, a gente coloca a espuma no produto de limpeza só para parecer que está limpo, porque a espuma em si não limpa nada. Não limpa nada. Exatamente. E a mesma coisa com a espuma de dente. A mesma coisa na pasta, a gente tem que medir os ingredientes. Isso é sempre bom perguntar, principalmente pacientes que têm doenças sistêmicas, síndrome de intestino irritado ou qualquer coisa assim. Esse pouquinho que tem na pasta pode prejudicar. Entendi. Bom demais, hein? Bom demais. Vamos passar aqui nos contatos. Obrigado, viu? Foi demais. Da doutora Patrícia, que olha, vocês viram, né, que ela fala muito bem sobre a qualidade das pastas, se você tem alguma dúvida, afta, mau hálito, né? Tem outras questões. E aí você pode ligar e marcar uma consulta, 0 operadora 12, 996758162. Olha só que bacana, vou repetir, está aparecendo aí para vocês também, 996758162. E o Instagram dela aí na tela também, é doutora Patrícia Ráslau. Colocaram um E ali a mais, ó, mas até que ficou bonito. É. Vamos manter o E, não estou brincando, tira o E, tira o E, não vai dar certo não. Isso aí, gente, para dar certo. Doutora, muito obrigado, viu? Foi ótimo. Obrigado a vocês, gente. Gostei muito dessa escova de madeira, vou começar a usar. Ótimo. Muito legal mesmo, viu? Presente, pode ficar. Ah, minha baracoa, é sobrada. Que legal. Quem não chora, não mama. É. O negócio é assim, doutora, muito obrigado. Obrigada você, Léo. Prazer em recebê-la, viu? Obrigado.